Música Sabe aquele presente de Natal, amigo secreto, que você está procurando, não sabe ainda o que vai dar, gente? Luiz Belafre anota esse nome, com certeza que você vai encontrar diversas opções, como essas camisas polo. Gente, olha que bacana, é em flamê, é um tecido super fresquinho, principalmente agora que o verão já se instaurou, a temperatura já aumentou. Diversas opções de cores, amarela, tenha branca, eu sou supersticioso, quero cores boas, com boas vibrações para passar o ano, tem várias opções aqui. Vamos falar das bermudas também, sarja, olha as opções lindíssimas que você encontra aqui com bolso faca. São bermudas de uma qualidade da categoria que você já conhece, que é a da Luiz Belafre, diversas opções, olha essa que linda, tem até aí um tecido diferenciado aqui na parte de dentro. E vamos falar agora das camisas sociais, essas são as mangas curtas, porque afinal de contas, né, a temperatura já aumentou, como eu te falei, você tem várias opções aqui em jeans, tem essa daqui que é mais séria, tem essa opção que eu achei espetacular, olha só. Legal demais, essa aqui quadriculadinha, tem essas opções aqui da frente que você confere também. E atenção, finalzão do ano chegou e horário especial já se instaurou a partir do dia 15, anota na sua agenda. A partir do dia 15, Luiz Belafre das 9h às 20h em dois enderezos em Piracicaba, também anota para você não esquecer, afinal de contas, o seu presente está aqui na Luiz Belafre. Dona Lídia 671 na Vila Resende e também na Rua Doutor João Conceição 974 na Paulista. Não perde tempo, vem comprar seu presente e passar bem na estica o seu final de ano na Luiz Belafre. Vem correndo para cá. Vem correndo para cá.